Vitor, a gente sabe que reformar, quebrar a parede, essas coisas, é mais difícil do que começar do zero, né? Como é que está o cronograma? Você acha que o cronograma está ok? Está dentro do previsto? Tem algum atraso, alguma coisa que... alguma dificuldade para cumprir o cronograma? Está apertadíssimo, mas está dentro do previsto. A gente já sabia que ia ser apertado, né? Porque a SAF efetivamente começou em 26 de setembro, tá? Então, a gente só conseguiu realmente intensificar os investimentos e as obras ali meados de outubro, tá? Então, quase tudo isso que vocês viram aconteceu em um mês, tá? Mas eu tinha realmente alguns pontos focais, assim, principalmente aquilo que tange adequação para atendimento às normas. Então, o que está apertado, por exemplo, é a questão da iluminação dos dados, que muita gente me pergunta, né? Então, assim, se fazer em um mês ou dois, adequar, fazer os testes necessários e tirar os laudos dessa iluminação, realmente a gente ficou com um prazo muito apertado. Já sabia que ia ser isso, mas estamos correndo. E a previsão é que meados de janeiro eu consiga entregar isso. Toda parte estrutural, a gente, acho que até aparece um vídeo, a gente já fazendo as escavações para fincar os postes e também passar os dutos dos fios, né? Já instalamos o transformador e também estamos junto à COSERN resolvendo alguns pormenores ali que são necessários. Então, com tudo isso e também tirando os outros laudos, vigilância sanitária, segurança e tal, realmente o prazo está apertado. Mas a gente vai conseguir resolver tudo até janeiro aí, conseguir entregar um estado em condições de uso e com conforto para os torcedores também.